Diferente das outras partidas, na tarde de hoje, o FIFA FanFest recebeu uma quantidade menor de público lá na Quimate. Mesmo assim, quem esteve por lá divertiu e torceu muito. E você acompanha agora a Luciana Gaviria, está na tela, roda! Diferente de outros dias, a quantidade de público hoje no FIFA FanFest é um pouquinho menor. O forte calor da tarde dessa terça-feira é que deixou os torcedores um pouquinho tímidos para vir aqui no espaço. Mas agora, no final da tarde, o público já começa a aumentar e a grande expectativa é que quem está na Arena Pantanal venha para cá. E aí uma grande festa vai se formar. E praticamente todos os torcedores daqui estão vibrando com os gols da Colômbia. Colômbia. Eu vou a Colômbia, né? Sul-Americana aí, para a gente chegar à frente aí. A estimativa de público é de pelo menos 10 mil pessoas agora no final da tarde. Hoje é o último jogo na Arena Pantanal, mas o espaço aqui no FIFA FanFest vai acontecer até o dia 13 de julho, o último dia da Copa do Mundo.